E aí, existe uma atribuição ingrata, não sei se a gente pode falar isso, de fiscalização dessa propaganda na justiça eleitoral. Não são todos, todos julgam, mas a fiscalização da propaganda nesse período eleitoral cabe a determinado agente, que, nos casos, são os juízes da propaganda. Tem no TSE, tem nos TRS. E aí, o senhor também exerceu, em 2008, até foi reconduzido antes de assumir o cargo efetivo. 2010, 2010 a 2012. Como que é essa atuação, né? Porque a impressão que a gente tem é que é um cano furado, assim. A gente vai pegando, vai pegando, vai pegando. Elas são diferenciadas, tá? Quando você tem todo o juiz, naturalmente, que importa se ele é eleitoral, ele tem um poder de autoridade, ele tem um poder de polícia. O que é o poder de polícia? É, se eu estou vendo alguma coisa irregular, eu poder, imediatamente, fazer aquilo cessar. Até tem uma súmula da justiça eleitoral dizendo que o juiz eleitoral tem o poder de polícia sobre a propaganda, para fazer cessar a propaganda, mas ele não pode, de ofício, aplicar uma sanção. Eu estou andando na rua, vejo um outdoor que, hoje em dia, é proibido. Eu posso determinar a retirada daquele outdoor, mas aí eu vou comunicar o fato ao Ministério Público. O Ministério Público vai entrar com a ação, aí na ação, com direito de defesa, contraditório, seguindo o rito. Aí, sim, nessa ação pode ser aplicada a multa. Mas o fato de eu estar andando na rua, vejo o outdoor, eu não posso tirar e aplicar a multa, porque eu estaria agindo de ofício e não existe juiz sem autor, né? Já, pelo menos, há algum tempo. Mas, nas eleições municipais e estaduais, os TRS nomeiam o seu juiz. Só que, à medida que você vai escalando o tamanho da eleição, da circunscrição, fica mais difícil para você imaginar que o juiz está andando na rua e vai ver a propaganda irregular. Aqui no Distrito Federal... Ainda tem que notificar, né? Aqui no Distrito Federal, você tinha até grupos, vamos dizer, nas primeiras eleições, que saíam aí com a caminhonete, e o juiz com a caminhonete arrancando, principalmente aquela propaganda em árvore, em gramado e tal. É um trabalho mais... O trabalho dos candidatos, o concorrente, né, do que... E a grande fiscalização é feita pela sociedade e pelos candidatos mesmo. Então, os candidatos partidos se autofiscalizam. Numa eleição é muito difícil, mas poderia ter um acordo para ninguém processar ninguém. Isso é um acordo muito bacana até a primeira pesquisa eleitoral. Na hora que o sujeito sair, que está atrás, ele começa a brigar e quer proibir a propaganda do outro, porque acha que está atrás porque o outro está fazendo mais propaganda. Então, você tem aí uma coisa que, na prática, é muito difícil os partidos terem essa autocontenção combinada entre todos eles, porque isso reflete direto. É como se você falasse uma torcida, duas torcidas de futebol falavam, vamos fazer o seguinte, ninguém torce, fica só olhando o jogo sem berrar, para a gente não fazer barulho e não atrapalhar os jogadores. É impossível que isso ocorra, né, porque a emoção sempre reforça. Então, a atuação do juiz eleitoral, ela é muito mais nessa, de cuidar das propagandas, no sentido daquilo que lhe é reportado, através das representações, das reclamações feitas pelos partidos políticos, pelos candidatos e, principalmente, pelo Ministério Público. Porque eu falei, o controle é da sociedade. Então, a pessoa está olhando lá e vê que tem uma propaganda irregular, ela não tem legitimidade para propor a ação perante a justiça eleitoral, só partido político, candidato e coligação, agora as federações, é que podem propor ações na justiça eleitoral, ela pode comunicar ao Ministério Público. O Ministério Público também tem legitimidade para qualquer tipo de ação, é fiscal da lei. Então, quer dizer, depende muito, portanto, de uma eleição, a atuação do juiz vai depender muito do primeiro comportamento dos candidatos. Se ninguém fizer nada de errado, o juiz não vai ter o que fazer. Contar voto e dar o resultado. Agora, se começar a ter uma beligerância, e aí, de certa forma, isso entra na cabeça daqueles que estão disputando como uma demonstração de força. Aí eu tenho 10 ações contra ele, aí então o outro lado fala, então eu tenho que ter 11 contra o outro lado. E aí vai escalando o número de ações, nem todas procedentes, lógico, mas algumas com fatos relevantes que têm que ser examinadas. Mas eu acho que, assim, resumindo toda essa questão da propaganda eleitoral, e falou, propaganda eleitoral é um direito do eleitor, dele saber quem são os candidatos.